Ele, o desafiante, o cowboy, Tio e Gino, 1,70m de altura, 80kg, e muita coragem, o touro bandido, 1,70m de altura, 1 tonelada, e vai abrir a porteira sensacional, Tio e Gino, Tio e Gino, e vai abrir a porteira sensacional. Tio! 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 Pois, Senhor, aparecida, ilumine o Tio e Gino neste momento tão difícil. Pedite as suas vozes e as mulheres. Pedirem em todo o povo em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogarei aos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Levanta, Filho. Mãe das estrelas, Mãe do céu. Alma doce da natureza. Oh, Seiva viva que nutri Esce chão Da Tua luz a tudo que vive e respira Leva a dor do coração Ó doce Mãe, estende teu manto Santa Maria Eu não quero ir não, minha santa Vem Tu passa nesse momento, atenção pessoal Ambulância Oi Deus O Senhor Aparecida E o Minuto são em tiro nesse momento tão difícil Deus do céu, por que o bandido fez isso com o Tião? Ele se for desaciar no final de cima Calma gente, vão levar ele pra Goiadeiros Lá o hospital é mais perto e tem mais condição Ele não tá respirando Ele não tá respirando Tão vendo, ele tá respirando Meu Deus, só me diz se ele tá vivo Só isso, só me diz se ele tá vivo Vamos pro hospital Tião, Tião, acorda Fala comigo Tião, papai Nossa, pelo amor de Deus Tião, acorda Tião Senhoras e pregórias Bendita seus olhos, meus mulheres Bendita o truco do vosso bem, meu Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogado em nós, moedadores Agora e na hora de nossa morte Amém Tanto que eu pedi pra Tião, seu Zegino Eu também, eu também falei, mas não adianta, não adianta Ele puxou o Zé, mas é Quando mete uma coisa na cabeça, não adianta Ninguém tira Puxou a mim, seu Zegino, puxou a mim Não vou aguentar, querida Se o Tião morrer, eu não vou aguentar Simone, eu sei que é difícil Eu pedi pra você ficar calma Mas tenta ficar calma, Simone Tenta, tenta ser forte Tenta pensar no nenenzinho que tá aí dentro Tenta pensar que... Como o Tião vai ficar feliz Quando souber que você tá esperando um filho dele Eu quero ir pra lá Eu quero ficar com ele no hospital Eu sei, você vai ficar Tenta ficar um pouquinho melhor Tenta ficar um pouco mais calma Senão ele vai piorar se tiver assim nesse estado, Simone Por que que você foi fazer isso com o Tião, bandido? Por quê? Se fosse com o Tião, ainda aceitá-la Mas com o Tião O Tião nunca fez desrespeito com a Madrinha Nunca ficou falando que ela era uma potranca Que ela pulava na vinalha do rodeio dele Nunca Essas coisas que o Tião fala por aí Quem foi fazer a intriga do Tião com a ser bandido? Quem? Ele não merecia isso, hein? Ele não merecia Ele não merecia